Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre mercado pago e mercado livre. Então, o seguinte, você pegou, vendeu um produto, colocou no correio, mandou entregar e o produto e o dinheiro não foi liberado. Demora mais ou menos 12 dias após a entrega para o mercado livre liberar o dinheiro para você no mercado pago e você poder sacar, fazer PIX, fazer outra compra com esse dinheiro usar esse dinheiro como você quiser, como for da sua vontade, beleza? Então, eu vou estar ensinando vocês como adiantar o pagamento. É possível dentro do mercado pago, você adiantar o pagamento de um produto que você já enviou mas ainda está naquele prazo que ainda não liberou o pagamento. Tem uma taxa, eu acho a taxa alta, a taxa é 3,5%, então eu recomendo a vocês que não fiquem adiantando o pagamento porque a gente já paga 18%, 20%, 21% no mercado livre dependendo do teu tipo de anúncio, dependendo da classificação que ele cai, né? E ficar pagando mais 3,5% para adiantar um dinheiro que já é teu, de uma venda que você já fez eu acho muito. Mas esse vídeo tem afim didático aí para ensinar, às vezes você aparecer uma oportunidade boa com o teu fornecedor, às vezes você está apertado para pagar uma conta aí e você precisa adiantar esse dinheiro aí. Melhor que entrar no limite de cheque especial, melhor que atrasar uma conta de cartão de crédito ou aparecer uma oportunidade muito boa do teu fornecedor aí para você comprar mais produto para você gerar teu estoque, você alavanca com esse dinheiro aí, beleza? Então, não vou julgar aqui, cada um sabe a sua realidade, mas eu vou estar adiantando esse pagamento aí para vocês verem, beleza? Então, vamos aqui para a tela do meu celular. Então, tá pesado? Vamos aqui no nosso aplicativo do Mercado Pago, beleza? Então, entramos aqui no Mercado Pago, ó. Se você ver, meu saldo é R$0,30 e aqui embaixo tem R$167,00 a liberar. Se eu clicar aqui em cima, ó, ele vai falar que eu tenho R$167,00 a liberar, clico de volta. Aqui do R$167,00 eu posso adiantar R$139,11,00, que é um dinheiro que vai ser liberado para mim em 6 de outubro. Então, eu clico aqui, ó, no Você Pode Antecipar, e eu clico aqui no Antecipar. Aí, eu clico aqui, conferir a antecipação. Ó, como eu falei para vocês, a taxa é bem alta, 3,5% vai dar R$4,87,00 de taxa, e de R$139,00 eu vou receber R$134,24,00. Confirmar a antecipação. Vai pedir uma confirmação aqui. Você solicitou, vamos te avisar quando o dinheiro estiver disponível. Então, eu solicitei o adiantamento aqui, ó, foi na hora, foi na hora, e já antecipou o meu dinheiro. Está falando que eu tenho uma dívida aqui, provavelmente era da antecipação. Olha só, esse outro saldo aqui é de uma venda que eu fiz hoje, então não vai liberar mesmo porque eu nem enviei esse produto ainda, mas esses outros produtos já foram enviados há alguns dias atrás. Então, daqui, ó, apareceu uma notificação aqui, o valor já está disponível, recebi o e-mail também. Daqui, eu posso fazer o que eu quiser com o dinheiro, beleza? Eu posso vir aqui, ó, em área PIX, dar um transferir e mandar para a chave PIX que eu quiser, beleza? Então, eu vou mandar para a minha conta aqui do Itaú SA, R$134,00. Confirmar. Então, eu vou selecionar aqui, transferir. Olha lá. Pronto. Transferido. Já caiu lá, lá na minha conta do It. Já transferiu lá na minha conta do It, zerou meu saldo aqui de volta, fiquei com R$0,54,00. E o dinheiro está lá disponível na minha conta, beleza? Então, é assim que vocês vão antecipar dinheiro no mercado.